Se você for parar nesse lugar, você precisa correr rápido! Oi, meu nome é Aldi Souza, e eu sei que você quer saber muito sobre esse lugar, que se você for parar perto, você precisa correr rápido. E eu prometo que eu vou te contar rápido também. Mas antes, faz o seguinte, já se inscreve rápido no meu canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, e já deixa o seu like nesse vídeo. Fechado? Muitas pessoas adoram tirar férias, amam ir pra lugares maravilhosos, e muitos desses lugares são incríveis, são lindos e extremamente divertidos. Mas nem todos os lugares são assim, alguns lugares podem ser extremamente perigosos. E nesse vídeo eu vou te contar os 10 lugares mais perigosos do mundo. Então tudo pronto? Vamos lá, assiste esse vídeo até o final, porque esse vídeo pode salvar a sua vida. Décimo lugar mais perigoso do mundo, o lago Kivu. Este sem dúvidas, é um dos lugares mais perigosos do mundo. Você não iria querer cair nesse lago, mesmo que estivesse em um calor insuportável. No deserto. O lago Kivu é considerado o lago mais perigoso do mundo, e você vai saber o porquê agora. Este lago fica na África, na fronteira entre o Congo e a Ruanda. Esse é o nono lago mais profundo do mundo. Quando você olha pra ele, parece ser um lago muito bonito. E até um lago comum, no primeiro momento. Mas o problema dele está logo abaixo da superfície. O lago Kivu é considerado a maior bomba relógio de todo o planeta, pelos cientistas. Esse lago contém mais de 55 bilhões de metros cúbicos de metano, que é gerado no fundo do lago. E segundo alguns registros históricos, esse lago explode a cada mil anos, matando absolutamente tudo. Que está a sua volta. Portanto, se você entrar nesse lago, nade. E depois corra pra longe dele. Rápido. Nono lugar mais perigoso do mundo. As ilhas Izu. O nono colocado dessa lista é um local remoto, lá no Japão. As ilhas Izu são um conjunto de ilhas, que ficam localizadas próximas ao sul de Tóquio. São 12 ilhas no total, sendo que 9 delas são habitadas por seres humanos. Aparentemente, são ilhas paradisíacas. Mas o problema mora logo abaixo. As ilhas Izu, elas ficam localizadas em cima de uma junção de três placas tectônicas. O que deixa o lugar completamente instável. Extremamente perigoso. Lá ocorrem diversos terremotos e erupção de vulcão. Nos anos 2000, toda a população teve que sair do local, depois de algumas erupções que lançaram gases tóxicos. E só puderam voltar pra casa depois de cinco anos. Hoje, todos os moradores daquela região precisam usar máscaras. Pra não morrerem intoxicados pelos gases que são liberados. Diariamente. Oitavo lugar mais perigoso do mundo. Floresta de Pedra de Madagascar. Essa floresta de pedra é uma paisagem extremamente linda. Localizada em Madagascar. Nada mais é do que formações rochosas. Que foram sofrendo erosão das chuvas. Ao longo dos milhões de anos. Mas esse não é o problema maior. Essas pedras, elas são extremamente afiadas. E cortantes. Se uma pessoa cair nessas pedras, é bem provável que ela morra. Na hora. A floresta atrai muitos turistas. Mas a visitação é permitida apenas com um guia autorizado. Especialistas que conhecem realmente esse lugar. Então se você puder, não vá a essa floresta. Porque pode ser extremamente perigoso. Sétimo lugar mais perigoso. O Jardim Venenoso de Elnwick. Imagine poder visitar um jardim muito lindo. E apreciar as mais lindas plantas e flores. Sentir o perfume de cada uma delas. E relaxar em um dia. Bem bonito. Se um dia você pensa em fazer isso. Esse jardim não é o lugar para fazer isso. Esse é um jardim extremamente venenoso. Que fica na Inglaterra. É um lugar controlado pelas autoridades. Porém extremamente perigoso. Imortal. Lá você encontra as plantas mais venenosas do mundo. Plantas que podem te matar se você apenas... Tocar nelas. A visitação desse jardim é permitida. Mas apenas com profissionais treinados. Que vão te guiar. Por lá. E caso você vá para esse jardim. Não toque em nada. Se você quiser sair vivo. De lá. Em sexto lugar. Está esse lugar aqui. Que é um dos lugares mais intrigantes do mundo. A cratera. De Darvaz. Essa cratera. Ela fica localizada na província de Arral. Lá no Turcomenistão. Para você ter uma noção de quanto esse lugar é perigoso. Essa cratera é chamada de Porta do Inferno. Por causa do que acontece. Por lá. A história conta que em 1971. A União Soviética foi explorar essa região. Porque acreditava que tinha muito petróleo por lá. Mas quando eles começaram a cavar. O resultado foi que se abriu uma cratera. Que engoliu todo mundo. Que estava trabalhando. E dali começaram a sair gases. Que estavam matando todas as pessoas. Que tinham contato. Com ele. E aí então. Alguém teve a brilhante ideia. De queimar os gases. Para que o fogo os consumisse em alguns dias. Mas isso não deu muito certo. A cratera está pegando fogo até hoje. Mais de 50 anos. Depois. Em quinto lugar. A Caverna dos Cristais. No México. Em quinto lugar. Temos uma caverna que poderia ser um dos lugares mais incríveis para se visitar. No mundo. Isso porque a Mãe Natureza. Se encarregou de colocar nessa caverna. Uma paisagem que não se encontra em outros lugares. No mundo. A Caverna de Cristais fica localizada no México. E é o maior depósito de zinco. Prata. E chumbo. No mundo. Nessa caverna existem cristais com mais de 12 metros de altura. E 4 metros de diâmetro. E algum desses cristais pesam até 50 toneladas. Mas o problema maior da Caverna de Cristais. É que ela tem uma temperatura desértica. O calor lá chega a 50 graus. E a umidade do ar fica próxima a 100%. Ou seja. Sem uma roupa especial. Você não aguentaria viver nem 10 minutos. Dentro da caverna. O quarto lugar mais perigoso do mundo. Chernobyl. Nesse lugar. Provavelmente você já ouviu falar dele. Em algum jogo. Algum filme. Ou até. Em algum documentário. Chernobyl sempre é citada. Por tudo que aconteceu. Nesse lugar. Caso você não saiba. Nesse lugar. Aconteceu o maior desastre nuclear. Da história. E fez com que mais de 200 mil pessoas. Tivessem que evacuar. A cidade. O local fica na Ucrânia. E em 1986. Uma explosão a um reator. Causou o maior desastre nuclear. De todos os tempos. Muitas pessoas morreram na hora. E muitas pessoas começaram a ter complicações. Logo depois. Do desastre. Inclusive. Vários anos depois. Várias pessoas tiveram problemas sérios de saúde. Devido a radiação. Acredita-se que vai demorar pelo menos 100 anos. Para que pessoas voltem a morar de forma segura. E a cidade onde aconteceu esse desastre. Hoje é uma cidade. Fantasma. Terceiro lugar mais perigoso do mundo. O lago. Karachai. Este lago. Fica na Rússia. E merece a terceira posição nessa nossa lista. Por ser extremamente perigoso. E mortal. O que aconteceu lá. Foi a partir do ano de 1951. E a União Soviética. Começou a utilizar esse local. Como um depósito de resíduos. Radioativos. Isso acabou matando e contaminando. Muitas pessoas. Mas o problema é que em 1967. Teve uma seca terrível na região. E o lago começou. A secar. E quando evaporou. Todo o material radioativo. Foi lançado no ar. A um raio de mais de 2 mil quilômetros quadrados. Contaminando meio milhão. De pessoas. Este é o local mais radioativo do mundo. Podendo levar uma pessoa a morte. Apenas. Se tocar nele. Segundo lugar mais perigoso do mundo. Ilha da Queimada Grande. A ilha. Das cobras. Em segundo lugar temos o local. Brasileiro. A ilha da Queimada Grande. A ilha das cobras. É um dos lugares mais perigosos. Do mundo. E se você for parar nesse lugar. A sua chance de escapar. É mínima. Ela fica no litoral de São Paulo. E recebe esse título de tão perigosa. Porque é infestada por milhares e milhares. De cobras. Venenosas. Inclusive por lá. Vive a jararaca e lhoa. Que a picada pode matar uma pessoa. Em apenas. Duas horas. A visitação nesse lugar. É proibida. Mas até pouco tempo. Essa ilha era habitada. Por pessoas. Hoje. Apenas pesquisadores. Autorizados. Podem ir até esse local. Para estudar as cobras. Mas eu jamais iria para esse lugar. E caso eu fosse para lá. Eu ia correr. Rápido. E você? Você iria correr rápido também. E agora eu vou te falar. Qual que é o lugar mais perigoso. Mas antes. Faz o seguinte. Já se inscreve rápido no meu canal. Ativa as notificações. Para não perder nenhum vídeo. E já deixa o seu like. Nesse vídeo. Fechado? Vamos lá. Em primeiro lugar. O lugar mais perigoso do mundo. Bolton Street. O rio engolidor. De pessoas. Esse rio fica na Inglaterra. E é o rio mais perigoso. Do mundo. Mas esse perigo todo. Ele se esconde. Em um pequeno trecho. Do rio War. Ele aparentemente. É um rio comum. E essa região. Não chega a ter 5 metros. De largura. Mas o problema. É o que ele esconde. Embaixo. Segundo pesquisadores. O Bolton Street. Pode conter imensas galerias. Subaquáticas. De profundidade. Incalculáveis. Centenas de pessoas. Já morreram. Por tentar tomar banho. Neste rio. É totalmente proibido. Entrar nesse rio. Isso porque. A taxa de mortalidade. Das pessoas que tentam tomar banho. Neste rio. É de 100%. Ou seja. Toda pessoa que cair nesse rio. Certamente. Morrerá. Isso faz dele. O campeão dessa lista. De lugares mais perigosos. Do mundo. Portanto. Se você ver esse rio. Corra para longe dele. É pedido. É pedido. Do mundo. E você sabe que tem que ficar bem longe deles. Porque isso vai salvar. A sua vida. E agora. Faz o seguinte. Comenta aqui. Qual de todos esses lugares. Que você acha que é o mais perigoso. Do mundo. Comenta aqui. Eu quero saber muito. O que você acha. E também. Faz o seguinte. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. E se inscreve aqui no meu canal. Para mais fatos. Como esse. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E se você quiser ver lives exclusivas. Conversar comigo no chat. E até jogar os melhores jogos do mundo. Comigo no meu time. Se inscreve rápido. No Clube dos Rápidos. É só clicar nesse botão que está aqui embaixo. Escrito seja membro. Eu estou te esperando lá. No Clube dos Rápidos.